Começou a rodada, você tá dronando, conseguiu marcar nem que seja um Defensor ou Get Defensor, começa a fase de ação e você domina o mapa, ativou o Deathmardoch e recebeu em tempo real a posição do jogador, eliminou ele com dois tiros e é assim que a gameplay com o Demos. Nessa semana o Demos se torna um operador desbloqueável finalmente e durante as duas últimas semanas eu estive jogando com ele e agora eu tenho algumas dicas valiosas que vão te fazer começar com o pé direito e evitar algumas mortes bestas com esse novo operador. Bora lá! Após duas semanas de exclusividade para os assinantes do passo de batalha, agora o Demos tá liberado para geral. Pode ser banido, agora começa a brincadeira de fato. O Demos estreou nessa temporada como um novo operador jogável após todo o arco dele tentando matar a Rainbow no ano passado, mas isso não quer dizer que agora ele se torna um mocinho, muito pelo contrário. O Demos após ter sido capturado pela Rainbow tentando atacar o vice-secretário em Planície Esmeralda, ele vai ser colocado em trabalhos em campo para entregar o máximo de informações possível para a Rainbow. E a identidade desse carinha é uma grande surpresa. Por trás da máscara está o Jared Morris, lá dos Rainbow Six originais como Rainbow Six 3 Raven Shield em 2003. Na primeira animação da temporada a gente viu um momento em 2012 onde o Morris após ficar desencantado com o papel da Rainbow no mundo geopolítico, ele decide trair o Daniel Bogart e finge a sua própria morte. E na biografia in-game do Demos também existem algumas referências aos antigos jogos da franquia Rainbow Six, onde é mencionado que o Morris participou das operações Mystic Tiger, Zero Gambit e Steel Rose, os nomes dos níveis finais do Rainbow Six 1, 2 e 3 respectivamente. Lá também tem a menção a operação Red Storm, uma pequena homenagem aos devs originais do Rainbow Six, a Red Storm Entertainment. Na última história em quadrinho que foi liberada a gente consegue acompanhar um pouco o interrogatório do Demos e a gente descobre que foi ele quem criou o arquivo da Ash na equipe Rainbow e que ele já até palestrou para a Ash na universidade. Então a Rainbow decide fazer um acordo para ele se tornar o novo líder da equipe aparentemente, em troca da liberdade dele para ele não acabar mofando na perpétua da prisão. Inclusive nessa saga aqui é bem engraçado, porque no arquivo da Ash aparece que ela nasceu em 1990, porém naquela tag de aniversário do Ubisoft Connect aparece que ela nasceu em 83, ou seja, ficou meio confuso, mas a Ash de 90, tá? Só para deixar bem claro. E saca só esse easter egg. Na lore, o Fenrir foi um dos cientistas responsáveis em trabalhar para o Demos e traí-lo após saber dos seus verdadeiros planos. Porém, dentro do jogo, quando o Demos rastreia o Fenrir, ele solta essa frase. Sim, ele cita o nome do Fenrir especificamente e isso daqui é muito maneiro, cara. Só não é mais maneiro do que você se inscrevendo nesse canal, pô. A gente tá na meta dos 400 mil inscritos ainda esse ano, é difícil, mas eu acredito que dá e eu vou precisar da sua ajuda para isso. Então, dá aquela moralzinha para nós, pô, tamo junto. Falando de armamento, o Demos tem um kit bem completo mesmo. De arma primária, ele tem a K-74M da Nomad e a M591 dos britânicos como opções, a .44 Vendetta, que é o revólver customizado por ele mesmo como secundária, e cargas de demolição pesada e granadas como gadgets secundários. E te falar que a granada funciona bem legal para tirar jogadores de posição, como nesse mansão que eu rastreio um Fenrir que tá em cima de uma superfície que não vara, eu uso a granada através do pixel e pego aqui o bem de boa em cima dele. Nesse café, a mesma coisa acontece com a Azami. Ela é rastreada, fica em cima do alçapão reforçado ali do Natal pra não ser varada inteligente, porém eu consigo tirar ela de posição e meu time consegue eliminar a tão poderosa defesa da Azami no piano. Outra parada que não vai ser muito comum nas suas partidas, mas pode funcionar de vez em quando, é a escopeta. A M591 é uma pedida perfeita para facilitar ainda mais a sua vida no round, te permitindo abrir rotações bem mais rápido do que seria com a Vendetta, por exemplo, e tendo até um poder de fogo maior na hora do mano a mano, que é muito importante. Falando da novidade da vez, a .44 é uma arma muito, mas muito forte. Ela tem 76 pontos de dano até 10 metros, depois ela cai ali pra 40 e poucos de dano de 15 metros pra cima, mas ainda assim, é uma arma extremamente forte com calibre capaz de abrir rotações e alçapões de distâncias bizarras pelo mapa e sem o menor recuo possível. A ideia por trás da Vendetta era pra ser uma arma de elimine ou seja eliminado, estilo faroeste, tá ligado? Você tem que chegar perto do operador pra não ter a queda de dano, e a sua janela de erro, ela é muito curta por ter apenas 6 balas disponíveis. E originalmente o Demos teria um kit completamente diferente. A começar que seria um kit totalmente americano com a M4 como opção de arma primária, e os devs acabaram descartando a ideia porque ficou muito forte, aparentemente. E ele também tinha granadas de fumaça como terceira opção também, porém isso foi cortado após ser considerado fraco demais. Essas informações foram liberadas pelo Justin Loringer, que foi um ex-dev que trabalhou principalmente no loadout de alguns operadores. E é engraçado a dualidade que tem na .44 dele, porque é uma arma muito forte, isso daqui é indiscutível, mas na prática ainda é uma arma secundária e você vai ter que ter precisão pra isso daqui funcionar. E nem sempre, acreditem quando eu digo, nem sempre varar por baixo vai ser tão fácil quanto parece. Como nesse caso, por exemplo, eu tava defendendo o Natal de Frost, eu fui marcado pelo Deathmark, eu vejo da onde o Demos ele tá vindo, eu já abro no Prefire porque ele tá me vendo em tempo real, e eu acabo pegando a kill porque ele achou que era uma kill garantida, e na verdade não. Já aproveitando que a gente tá falando sobre o gadget especial do Demos é o drone Deathmark. O Demos ele consegue utilizar o drone três vezes por round marcando os defensores em tempo real. Basicamente você drone marca o adversário ou o gadget dele que seja, e assim que o ícone estiver ali na barrinha de cima, ele vai aparecer no HUD do Demos também. Você alterna e seleciona o defensor que você quer rastrear, e durante 15 segundos você pode caçá-lo com a .44 sem erro. O Deathmark ele é uma opção bem poderosa, principalmente quando o assunto é caçar roamers, e se já é legal usar o Demos de forma solo, em equipe fica melhor ainda, cara. Como tirar o defensor de posição, já que ele vai ver o Demos chegando, e um teammate aproveita pra finalizar. Ou até ir tentando varar o cara pra tirar ele de posição, e alguém do seu time finalizá-lo, como foi o caso desse smoke aqui que correu todo o jalé pra sobreviver, verdade. Além do mais, tem uma play que é bem óbvia, que é bem satisfatória, que é ajudar a abrir um paredão por baixo. Se o seu time estiver sendo pressionado por um budget queimando, ou um tubarão e der pra pegar por baixo, roubando o hard breaching com o Demos, cara, é balela fricas da boa. E o Demos, ele é uma ótima opção pra quem joga solo, porque ele faz tudo, cara, ele rastreia, tem arma forte, carga de demolição pesada, enfim. Só que se você joga em equipe com os seus amigos, você consegue dar a cauda onde o adversário tá. Se você não souber interpretar onde que o ping tá dando, é só você ler a salinha ali na tela e passar a cal para os aliados. Da mesma forma que você pode usar isso contra o Demos também. Teve um caso que eu fiquei preso ali no mapa de canal e o Demos começou a me caçar, e eu começo a gritar implorando por ajuda do meu time, e eles chegam ali e eliminam o Demos. E sim, é meio desesperador jogar contra esse cara, parece o lobo vindo atrás do gato de botas. O que é isso? Informações que podem ser úteis, para você. O Deathmark pode falhar em alguns casos se o adversário foi eliminado antes de ser ativado, ou se ele entrar num jammer do mute ou gelo do tubarão, porque isso vai cortar a ativação do drone. O Vigil consegue fugir do Deathmark, então se do nada o Vigil não aparecer pingado para ti, fique esperto porque ele tá na surdina. Lembre que você também é marcado para o Defensor Rastreado, então mexa-se bastante quando você estiver caçando ele para evitar tomar uma bala, porque isso pode acontecer se você bobear, doidão. E você precisa saber também que a ativação do Deathmark pode ser cancelada, para você não ficar limitado a ter que jogar com o Revolver, você clica de novo o botão de ativação do Gadget, e isso vai cancelar a marcação do Deathmark, você vai poder puxar a sua primária e trocar um tiro mais sincero. Então, para ser justo, eu ainda não cheguei num veredito com ele sobre ser muito bom ou muito situacional, tanto que no competitivo ele só apareceu 6% das vezes aqui no BR-6 pelas mãos da Team Liquid, mas na ranked pelo menos ele flui bem legal com a carga de demolição, a AK é uma arma bem mediana, mas serve muito bem, o Gadget te dá uma facilidade em caçar operadores que geralmente são bem chatos, como a Caveira, o Vigil e a Solis, arrisco dizer que ele seja até mais forte no esquisito que o próprio Jacal, por exemplo, e de fato, eu ainda não encarei muita gente jogando de demos nas minhas partidas, porém é um operador bem divertido de se utilizar, mas ainda aquilo, você tem que ter um pouquinho de noção de jogo para isso daqui funcionar, senão você vai acabar mais atrapalhando do que ajudando o seu time. O demos está disponível agora por 25 mil pontos de credibilidade, e pode ser banido das suas partidas ranqueadas agora também. Será que vem aí um top ban das partidas, se você gostou dele e virou seu man? Comenta aí abaixo a sua opinião a respeito desse safado traidor, e bora dissertar sobre essa ideia. Por ora era isso, eu vou ficando por aqui, mas como sempre, muito obrigado pela sua companhia em mais um vídeo do canal. Eu espero poder estar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fique com Deus. Tchau, 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 tchau.